Boa noite gente, eu sou Wellington e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já pararam para pensar quais foram as influências que mais marcaram a vida de vocês, que mais te afetaram? Ou como a história de vocês pode influenciar a vida de várias outras pessoas? Às vezes eu fico refletindo que, às vezes, coisas que a gente passou lá no passado, histórias que a gente vivenciou lá, quando a gente era muito jovem, afetaram diretamente em quem nós somos hoje, no que fazemos e em como vemos o mundo ao nosso redor. Quando eu era muito novo, eu tive uma experiência muito rica de participar de uma instituição que eu admiro muito, que tem dois pilares. Um pilar é o servir e o outro proteger, que sem sombra de dúvidas moldaram na pessoa com que eu sou hoje. Para mim, a minha família foi a primeira grande referência que eu tive na minha vida, e eu acho que a família é a base de qualquer sociedade, para que todo indivíduo possa se desenvolver. A família, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo para que isso aconteça. Mas família não são só as pessoas, literalmente, que estão ao nosso redor, as pessoas que têm o mesmo sangue que a gente, mas família também pode ser um grupo de pessoas que em determinado momento, ou alguém que em determinado momento, ou de forma contínua, acompanha a gente ao longo da vida. Essa instituição que eu fiz parte, eu tenho muito orgulho de falar, foi o 7º Batalhão de Polícia Militar, e quando eu tinha 12 anos, eu comecei a vender picolé lá. E foi pela primeira vez na minha vida que eu comecei a prestar contas e firmar um compromisso com pessoas que não eram da minha família. Por quê? Quando eu entrei lá dentro, um mês depois, houve uma troca de comando, aí os coronéis Ricardo Quimento Lobasso e o coronel Sérgio Afonso Mendes fez um combinado comigo. E aí, Pelézinho, tudo bem? Falei, tudo bem, coronel. Você vende picolé aqui e tudo mais e tal? Quem autorizou? Falei, não, foi o antigo coronel e tudo mais e tal, então vamos fazer um combinado. Ao final de cada bimestre, você tem que mostrar seu boletim para continuar vendendo picolé aqui. Gente, foi a melhor coisa que fizeram na minha vida. Porque é muito novo e eu costumo brincar e falar que esse aprendizado, eu acho que o que o Batalhão trouxe para mim naqueles três anos, que eu fiquei lá dos 12 aos 15, sem sobra de dúvidas, foi um negócio muito, mas muito rico, sem sobra de dúvidas. E aí o tempo foi passando e, em paralelo a isso, eu acho que eu, influenciado muito pelo meu pai, eu sempre tive uma veia um pouco empreendedora, e eu tive uma ideia de como é que eu posso investir uma grana aqui que eu tinha, grana que eu ganhava, e eu comecei a criar um, eu comecei a fornecer 20 doces para a cantina de uma igreja e pensei o seguinte, pô, se isso crescer eu posso criar ali uma mini fábrica de doces e tudo mais e tal. Foi quando, com um ano e meio, eu tinha mais de 22 pontos de vendas e fornecia para mais de mil doces grandes, esses doces como brigadeiro, beijinho de coco, cajuzinho, casadinho, para 22 pontos de vendas diferentes, aonde eu pagava a minha tia para poder fazer, tinha uma freelancer que ajudava e um amigo também que ajudava na logística e nas entregas. Isso, tanto o picolé quanto essa fábrica de doces, eu tinha 12 anos. Mas eu acho que essa via empreendedora, meu pai, eu acho que, um outro turning point que eu acho que aconteceu na minha vida, que eles sempre tiveram uma grande preocupação em ensinar para os filhos o valor do trabalho e do dinheiro. Meu pai é padeiro e minha mãe é técnica de saúde bucal e eu tenho um irmão mais velho que faz sistema de formação na UF. Meu pai, com 8 anos de idade, ofereceu para a gente, ele sempre ia vender água, refrigerante na praia de Saquarema, foi quando ele ofereceu para a gente o seguinte, cara, por que vocês sempre ficam próximos da barraca, por que vocês não oferecem para as pessoas que vão chegar aqui e o lucro fica para vocês? Eu lucrei uma grana bacana, cheguei para o meu irmão e falei, cara, vamos investir um pouco mais e tal. E meu irmão falou, cara, não, você está louco? Meu irmão é um pouquinho mais conservador. Aí falando do conservadorismo, acho que eu sou um cara que arrisca um pouquinho mais. E aí eu sozinho reinvesti aquela grana que nós tínhamos ganhado, lucrei três vezes mais. Eu costumo brincar e falar que, depois dessa experiência, eu voltei para casa querendo vender a minha mãe. Porque eu comecei a vender bolinha de gude na porta de casa, sacolé, picolé, dos oito aos doces, catava latinha, fazia uma série de coisas para poder vender no ferro velho. Mas pensando até quando eu ia ficar vendendo picolé no sétimo batalhão, foi quando eu cheguei em 2010, eu parei muito e coloquei minha cabeça no lugar e falei o seguinte, eu já tenho os doces que me trazem uma quantidade de dinheiro bacana, então acho que está na hora de eu literalmente abrir mão do batalhão e começar a estudar. Porque até então as minhas bases eram, eu tinha ali a educação formal, que minha família sempre valorizou muito, mas principalmente eles também valorizavam muito aquela educação, que é uma educação que você aprende dentro de casa. Que eu acho que hoje está tão em crise quanto a educação formal, que é a educação do trato, da valorização das pessoas. E foi assim que eu pensando, até quando eu ia ficar vendendo picolé na minha vida, eu passei no curso técnico, fui estudando esse curso técnico. E aí comecei a colocar metas na minha vida em relação aos estudos e decidi que eu queria ser um baita aluno. E aí foi aí que as portas começaram a se abrir e que eu comecei a adquirir a consciência que, embora o trabalho, o batalhão, os doces e a minha família construíram as bases e construíram parte de quem eu sou hoje, dos meus valores, só a educação poderia potencializar tudo que eu poderia fazer. E aí foi assim que eu comecei a ganhar algumas bolsas, tiveram duas bolsas até os meus 18 anos, que foram muito diferenciadas. Uma eu ganhei uma bolsa da Embaixada Americana de um programa chamado Programa Access, e o outro foi quando, no terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar na Escola Parque da Gávea. E eu morava em São Gonçalo. E aí, tudo na sua vida tem dois lados. Eu costumo brincar e falar que tem sempre o passivo e o ativo. E o pessoal de contabilidade, economia, entende um pouquinho melhor. O ativo é sempre aquilo que você vai ter que se sacrificar para poder a coisa acontecer. O meu passivo, naquele momento, era acordar às quatro da manhã, quatro e quarenta, pegar o ônibus, para estar sete horas na escola, para sair da escola às cinco horas da tarde e chegar em casa às oito, oito e meia da noite. Então, aí, naquele momento, esse era o meu passivo. O meu passivo também era ter... Eu tinha defasagem de conhecimento, mas até aí tudo bem. Eu acho que a oportunidade surge e a gente tem que pegar e abraçar. Durante três meses, eu fiquei fazendo essa logística que eu acabei de falar para vocês foi quando eu voltei na minha antiga escola, conversando com uma ex-professora minha e perguntei para ela. Conversando com ela, ela perguntou, e aí, vocês sofreram preconceito? Aconteceu alguma coisa e tudo mais? Então, eu falei, não, professora. Graças a Deus, nada. A escola Park é uma escola construtivista. Escolas construtivistas normalmente têm um ensino muito diferenciado, faz com que os alunos tenham uma mente muito mais aberta. E ela falou, o que te aflinde? Eu falei, professora, eu não tenho tempo de estudar. Foi quando ela chegou para mim e falou, cara, você não tem tempo de estudar? Minha irmã é diretora de uma escola pública na Zona Sul. O que você acha de você ficar lá? Eu falei, vou ficar lá em uma escola pública na Zona Sul. Você está querendo que eu troque de escola? Eu falei, não, não. Você vai ficar lá. Não, você vai ficar lá? Como assim, professora? Eu dormi lá. Eu falei, dorme mais alguém lá? Não. Fui eu, com 17 anos, dormi em uma escola pública no Leblon. Aí vocês me perguntam, cara, você é louco? Por que você aceitou fazer isso e tudo mais? Naquele momento, eu pensei em duas coisas. Uma, eu não conhecia ninguém, ou pelo menos eu pensava, pô, quem para poder aproveitar uma oportunidade de estudo vai dormir em uma escola pública e dois, eu acho que vai ser estilo uma noite no museu, né? Eu vou poder dormir, vão ter vários livros e tal, vai ser uma aventura danada. E eu costumo brigar com meus amigos o seguinte, a escola ficava no Leblon, a três quadras da praia, que de 10h30 da noite até as 6h da manhã, ninguém tinha mais metro quadrado tão caro para si só, para morar, do que eu no Brasil. Porque, se já que o metro quadrado do Leblon é o mais caro, e eu tinha uma escola inteira com mais de, sei lá, 10 salas à minha disposição. E foi uma experiência muito bacana. Eu acho que ali eu comecei a aprender um pouco o que é a realidade da vida mesmo, porque de 7h às 5h eu convivia com a realidade, com a elite brasileira, e de 5h às 10h com a verdadeira realidade do Brasil. Porque quem estuda uma escola pública no Leblon a noite, pessoas da Rocinha, Vidigal, Muzema, Rio das Pedras, são as comunidades do Rio de Janeiro. Foi um aprendizado incrível. No final do ano, eu acho que depois da tempestade veio a bonança, passei na Federal, na Estadual, ganhei bolsa na PUC, bolsa no IBMEC, tirei mil na redação do Enem, e meu objetivo sempre tinha sido entrar no IBMEC. Foi aí que eu entrei no IBMEC, e aí já muito focado, já tinha convivido com esses dois mundos e tudo mais, e aí eu tive uma oportunidade, no finalzinho da Escola Parque, que envolve muito essa questão de como a gente tem referências, como ter referências é importante, e como você dá oportunidade para as pessoas faz uma grande diferença. Eu entrei no IBMEC, muito focado, eu me tornei monitor de cálculo 1, cálculo 2, mercados financeiros e microeconomia. Mais uma vez, sem sombra de dúvidas, os estudos abrindo portas. E aí foi assim que eu ganhei uma bolsa para ir para Oxford, ganhei uma bolsa de uma associação que ajudava estudantes com potencial, ganhei uma bolsa para poder falar espanhol, aprender espanhol em um clube espanhol que tem no Rio, a Casa de Espanha, e tinha um negócio ali chamado Fundação Estudar, que estava ali na minha mente, e eu pensava prestar mais à frente, foi quando eu cheguei e pensei o seguinte, vou começar a me aproximar mais um pouco, e participei lá do Liderança, que hoje é o Liderança 16 horas, 32 horas, e fui da primeira geração de multiplicador. E aí surgiu a Fundação Estudar na minha vida quando eu entrei e ganhei a bolsa. E aí foi, eu acho que a Fundação Estudar, eu acho que foi uma outra grande referência para mim, porque a missão da Fundação Estudar é gerar oportunidade para a gente boa, agir grande e ajudar a transformar o país. E isso está intimamente, está altamente ligado com esse ciclo de vida que eu estou vivendo hoje, que eu estou imerso. que foi assim que, entrando na Fundação, e aí tem um negócio que aconteceu muito bacana, que uma pessoa, eu queria fazer um estágio em São Paulo, e de férias, uma pessoa chegou e falou para mim assim, ô, tem um projeto aqui para você, e tudo mais e tal, projeto de seleção de gente para você passar aqui um mês, um mês e meio. E essa pessoa é o Ailton Cunha, e aí eu fui trabalhar com ele durante, quem não conhece o Ailton, é o que está apresentando aqui hoje, durante seis semanas, mais ou menos, foi uma experiência incrível, e aí, muito um mérito ali que a Fundação Estudar tem quando você é muito engajado e você é um líder lá estudar, foi aí que eu fui dar uma palestra junto com o Nizam Guanais, no dia 23 de novembro de 2015, e ele falou uma coisa que me incomodou muito, né? As pessoas que poderiam, os jovens que poderiam estar fazendo ou não estão fazendo, o Brasil é um país cheio de grandiosidade, mas do outro lado, cheio de problemas, então o jovem tem que assumir a responsabilidade também para poder ajudar o país. E aí, no outro dia, eu nem consegui dormir direito, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que hoje eu tenho acesso a uns recursos, eu sou uma pessoa que tem uma habilidade de conseguir mobilizar as pessoas, o que eu estou fazendo, o que eu poderia fazer a mais, o que eu estou fazendo para poder ajudar o país nesse sentido? Foi aí que surgiu o ProLíder, que é o Programa de Formação de Lideranças Jovens, que visa discutir o cenário atual brasileiro, junto a grandes referências, visando a criação de empreendimentos para ajudar na transformação do Brasil. Aí eu faço uma pergunta para vocês, eu falei para vocês que a minha primeira referência foi a minha família, depois foi o Batalhão, depois foi a Escola Parque, hoje a Fundação Estudar, o ProLíder, o que a gente faz hoje, e sem sobras de dúvidas, eu acho que começou numa ação muito digna daqueles coronéis lá atrás que chegaram para mim e falaram, ei menino, e aí, você tem picolé de quê e tudo mais, e quem te autorizou vender aqui? Eu pergunto para vocês, quem são os coronéis da vida de vocês? Quem são as pessoas que no passado fizeram, exerceram alguma influência na sua vida e que hoje, de alguma forma, até hoje afeta na sua trajetória de forma positiva? E aí foi assim, quando a gente embarcou no ProLíder, entramos no ProLíder e falamos, acho que é possível fazer, e sempre a gente acha que nunca a gente está preparado, e sempre a gente acha que não é o momento certo para poder começar a gerar transformação. Eu pergunto para vocês, existe um momento certo para gerar transformação? Ou então, será que a gente sempre vai chegar algum momento na nossa vida que a gente vai estar preparado? Então, com os recursos que a gente tinha naquele momento, a gente pegou, começamos a desenvolver o projeto, e o negócio cresceu de uma maneira assim que a gente realmente não acreditava, que era a forma positiva da gente estar contribuindo para a sociedade naquele momento, eu e toda a minha equipe. O negócio foi crescendo, até que chegou o momento que a gente falou, vamos estruturar e vamos criar algo realmente diferenciado aqui para poder ajudar a formar a gente tanto para a política quanto para o empreendedorismo. E aí eu pergunto para vocês, quais são os grandes desafios que a gente está passando hoje, que vocês estão passando hoje, quais são os passivos que vocês enfrentam hoje? Todo mundo na vida sempre vai ter seus passivos, seus ativos, mas sempre as pessoas tendem a dizer para a gente que não é possível, que realmente você não vai conseguir, mas eu acho que basta a gente parar, pensar e se juntar principalmente de gente que acredita em fazer alguma coisa realmente muito positiva. Tem um trecho de uma frase que eu gosto muito, que fala que a paixão pelo que você faz, a transformação que você quer gerar, a luta que você vive no seu dia a dia, tem que ser o que te motiva, sem sobra de dúvidas, e é isso que me motiva hoje a estar ajudando a fazer essa transformação, a estar ajudando a fazer isso, mas o mais importante disso tudo é o aprendizado do processo e a paixão tem que ser pela vitória. Aí eu pergunto para vocês, quais são os desafios, quais são as batalhas que vocês estão escolhendo comprar para poder ajudar a transformar o país e quais vitórias que vocês pretendem ter no futuro. Então é um negócio que realmente me toca muito e que, sem sombra de dúvidas, você não consegue fazer isso se você não se junta com gente boa, você não consegue isso se você sonha grande e ninguém faz nada sozinho. Então a gente ouviu aqui várias pessoas e eu falo o seguinte, quando eu tive a ideia do ProLeader, teve uma pessoa que eu fui procurar, que eu achava que ela conseguiu ajudar a desbravar e quebrar muitas barreiras em relação às pessoas a terem uma crença maior em relação ao setor público, que é a Joyce Toyota, do Vetor Brasil, e foi uma das conversas mais assertivas que eu tive. E aí tinha uma outra pessoa que a gente tinha, eu tinha na veia, aquele negócio de querer diversidade, 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 ter a questão do DNA ali, de que o ProLeader deveria dar seco do DNA, e aí foi assim que a gente procurou o laser do Empodera. E aí vamos ter que fazer um processo de integração entre as pessoas e tudo mais, então procura o Ryoichi, o Pedro, do Grupo Angra, que a Stephanie faz parte. E tal. Aí vamos fazer, o Ensina estava surgindo, foi quando o Ailton fez um aponte, um amigo fez um aponte, falou assim, vamos conversar, de repente vocês podem contribuir com o processo seletivo e aprender o que eles estão fazendo. Então a mensagem que eu queria passar para vocês é o seguinte, gente, tem que ter referências na vida de vocês, a vida é feita de ciclos, então tem que entender quando o ciclo começa, quando o ciclo termina, eu costumo falar que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter entrado no batalhão e a segunda melhor foi eu ter saído, porque se eu continuo até hoje, lá com 23 anos, vendendo picolé, embora vender picolé seja um exercício muito digno, mas as pessoas lá mesmo me estimulavam que eu poderia fazer mais, você tem que se juntar e estar perto de quem está fazendo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que está fazendo que não está próxima de quem está fazendo. Então, para poder aprender, para poder trocar e para poder se motivar também, porque motivação é um negócio que é interno, é intrínseco e só depende da gente. Então, escolham na vida de vocês as batalhas que vocês querem comprar, se der para comprar todas que vocês realmente acreditam, comprem, vão em busca realmente do que vocês querem e sem sobra de dúvidas a transformação que eu, a grande batalha que eu decidi para a minha vida foi ajudar a transformar o meu país e é isso que eu estou fazendo hoje com 23 anos. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado.